Os presos na operação da Polícia Civil foram identificados como Elias Mesquita Araújo, vulgo Elias, e Francisco das Chagas da Silva, vulgo Pantico, ambos residentes na Travessa Messias da Costa, em Trizidela do Vale. Os dois elementos foram flagrados com substâncias similares à maconha prensada e crack, além de diversos objetos de procedência não comprovada. Primeiro a gente estava com outro procedimento, essa operação de ontem já foi o desdobramento da primeira. A gente já colheu elementos que indicavam que esses dois indivíduos eram traficantes, Trizidela do Vale. E além disso a gente já tinha informações de denúncias anônimas, a gente não tinha ainda elementos para representar para uma busca na região, mas diante desse outro procedimento, que desdobrou nesse outro, a gente conseguiu representar pela busca e a prisão preventiva de dois indivíduos. Então ontem a gente conseguiu dar cumprimento e encontrou essa droga na casa de ambos os representados. Os dois foram presos no mesmo local ou em residências diferentes? Foram residências diferentes. A gente recebeu informação do tráfico na região. E levantamento, as investigações comprovaram essas casas, praticamente vizinhos. Era uma região de intenso tráfico, inclusive chegavam pessoas a pé, de carro, durante todo o dia. E felizmente a gente conseguiu um resultado positivo aí nessa operação. O que tanto foi encontrado com esses elementos, doutor? Foram encontradas maconha e crack. Além de alguns celulares, uma moto, que pelo que a gente levantou, o chassi da moto é legal. Mas o motor que está nela foi um motor roubado, de uma moto roubada. Então possivelmente também vão responder para essa receptação dessa moto. Qual dos dois elementos estavam com a motocicleta? Estava com o Pantico, o indivíduo conhecido por Pantico, que é o Francisco das Chagas. Doutor, a gente observa também nas imagens que foi encontrado com esses dois, alguns comprimidos. A Polícia Civil já sabe que comprimidos são esses? Quantos comprimidos foram encontrados dentro da bolsa, na residência do Elias? E eles estavam junto com a maconha. Então, não é uma substância considerada droga. Mas a gente vai encaminhar para o Instituto de Criminalística para ver um possível efeito psicotrópico dessa substância, provavelmente misturado com o álcool. Então, a gente prefere ter sido um comentário maior depois do lado definitivo da análise desses comprimidos. Doutor, quais as delegacias participaram dessa operação? Foi uma operação conjunta. A gente daqui, o pessoal da 14ª, o delegacia de Trisidela, o delegado de Poção de Pedra, o delegado regional, o delegado Diego, o delegado Jânio. Além dos investigadores também daqui da 14ª. Os dois elementos já foram ouvidos pela autoridade policial? Foram ouvidos. Os dois tentam excluir essa responsabilidade, mas um atribui ao outro. São acusações trocadas de que o outro realiza o tráfico. Doutor, pela vasta experiência que o senhor tem, olhando esse material todo apreendido, dá para caracterizar realmente o tráfico de entorpecente? É, a gente está bastante convicto no tráfico, porque a quantidade de droga em si, ela não é elemento finalizador para caracterizar o tráfico. Mas isso a gente soma uma série de circunstâncias ainda. A gente tem denúncia anônima, a gente tem depoimentos de testemunhas, a gente tem depoimentos de usuários que compram drogas com ele. A gente encontrou, além da droga, o plástico, mesmo o plástico usado na embalagem da droga. A gente tem a confissão dos dois, que, apesar de não afirmarem que vêm de forma que usam, os dois se acusam reciprocamente de o outro ser traficante. Então, essa série de fatores, não só a quantidade da droga, faz a gente ter a plena convicção do tráfico de drogas.